Ai, ai meu Deus, faz pena um nortista tão forte, tão bravo, viver como escravo no norte ou no sul. Ah, mas isso faz. Sessanta e tantos anos atrás, agora o Brasil se desenvolveu tanto. Agora já não é assim. Será mesmo? Como é que, sobretudo, os jovens hoje sentem o seu grau de liberdade? Será que vocês gostariam que eu ilustrasse isso com uma outra canção? Não quero então, não vou cantar. Não, sim, quero. Pode? Canta. Mas só que para cantar O Homem na Estrada, eu preciso pedir licença, porque, vocês sabem, esta música do Mano Brown, dos Racionais de Messias, contém algumas palavras de baixo calão. E se depois acharem que eu feria o decoro parlamentar, capaz eu perder o meu mandato, embora ele vá se encerrar sábado que vem, dia tranquilo. Mas, então, vocês dão licença, para todos, a professora Valéria, também, para o senhor Fernando Henrique, fazeria. Então, posso falar? Pode. O Homem na Estrada recomeça a sua vida, a sua finalidade, a sua liberdade, que foi perdida, subtraída, e quer provar a si mesmo que realmente mudou, que se recuperou e quer viver em paz. Não olhar para trás, dizer ao crime nunca mais. Pois, sua infância não foi um mar de rosas, não. Nada é bem, lembranças dolorosas, então. Sem ganhar dinheiro, ficar rico, enfim. Muitos morreram, sim, sonhando alto assim. E digam quem é feliz, quem não se desespera, vendo nascer seu filho no berço da miséria. Um lugar onde só tinha como atração o bar e o candomblé para se tomar a bênção. Esse é o palco da história que por mim será contada. O Homem na Estrada, equilibrado num barraco incômodo, mal, cavado e sujo, porém, seu mônico lago. Agora, um cheiro horrível de esgoto no quintal. Por cima ou por baixo, se chover, será fatal. Um pedaço do inferno, aqui é onde eu estou. Até o IBGE passou aqui e nunca mais voltou. Numerou os barracos, fez uma par de perguntas, logo depois de esqueceram. Filhos adultos, acharam a minha morte descoprada. Deviam estar com muita régua. Mano, quanta palavra. Estado irreconhecido, o rosto desfigurado. Deu meia-noite, por quando estava lá, coberto com lençol, ressecado pelo sol, jogado o M&M, só dez horas atrasado. Sem ganhar dinheiro, ficar rico, enfim. Quero que meu filho nem se lembre daqui, tenha uma vida segura. Não quero que ele cresça com oitão na cintura e uma pete na cabeça. E o resto da madrugada, sem dormir, ele pensa. O que fazer para sair dessa situação? Desempregado, então, com mala acutação, bebeu na detenção? Ninguém confia, não. E a vida desse homem para sempre foi danificada. O homem na estrada? O homem na estrada. Amanhece mais um dia e tudo é exatamente igual. Calor insuportável, 28 graus. Falta água, já é rotina, monotonia, não tem prazo para voltar. Já fazem cinco dias. São dez horas. A rua está agitada. Uma ambulância foi chamada com extrema urgência. Loucura, violência exagerada. Estourou a própria mãe, estava embriagada. Mas bem antes da ressaca, lhe foi julgado. Arrastado pela rua, o pobre do elemento. O inevitável enxamento. Imaginem só. Ele ficou bem feio, não tiveram dó. Os ricos fazem campanha contra as drogas e falam sobre o poder destrutivo delas. Por outro lado, promove e ganham muito dinheiro com o álcool que é vendido na favela. Em papo sato, ele sai. Vai dar um rolê. Não acredita no que vê. Não daquela maneira. Crianças, gatos, cachorros, disputam pau a pau. Seu café da manhã na lateral da pia. Molecada sem futuro. Eu já consigo ver. Só vão na escola para comer. Apenas nada mais. Como é que vão aprender? Sem incentivo de alguém. Sem orgulho. Sem respeito. Sem saúde. Sem paz. O mano meu estava ganhando dinheiro. Tinha que comprar um carro até a Rolestinha. Foi puzelada aqui em Marroca, no colégio. Abastecendo uma plegoizada de farinha. Ficou famoso, virou notícia, rendeu dinheiro aos jornais. Cartazes à polícia. 20 anos de idade. Alcançou os primeiros lugares. Super estar com notícias populares. Uma semana depois, chegou o craque. Gente rica por trás. Eleitoria. Aqui periferia. Miséria de sobra. Um salário por dia garante a mão de obra. A clientela tem grana e compra bem tudo em casa. Costa quente de sócio. A plegoizada muito louca até os ossos. Vender droga por aqui, grande negócio. Sem ganhar dinheiro. Ficar rico, enfim. Quer um futuro melhor? Não quero morrer assim. Não necrotério qualquer como ele. Gente sem nome, sem nada. O homem na estrada. Assaltos na redondeza levantaram suspeitos. Logo acusaram a favela para avaliar. E o guardo que corre. Que esse homem está com seu nome lá na lista dos suspeitos. Pregada na parede do ar. A noite chega e o clima estranho no ar. E ele sem desconfiar de nada vai dormir tranquilamente. Mas na calada comentaram seus antecedentes como se fosse uma doença incurável. No seu braço a tatuagem deve ser uma passagem. Um 5.7 na lei. No seu lado não tem mais ninguém. A justiça criminal é implacável. Tiram sua liberdade e família e moral. Mesmo longe do sistema carcerário. Te chamarão para sempre de ex-presidiário. Não confiam na polícia arrastando o caralho. Se eles me acham baleado na calçada chutam minha cara e cospe em mim. É. Eu sangraria até a morte. Já era um abraço. Por isso a minha segurança eu mesmo faço. É madrugado. Parece estar tudo normal. Mas esse homem desperta pressentindo o mal. Muito cachorro latindo. Rafa! Ele acorda ouvindo o barulho de carro e passa no quintal. A vizinhança está calada e insegura. A premerita no final que já conhece bem. Na madrugada da favela não me insistem leis. Talvez é o leio do silêncio. Além do cão talvez. Vou invadir o seu barato. É a polícia. Vieram para arregaçar cheio de ódio e malícia. Filhos da puta comendo ores de camisa. Já deram minha sentença e eu nem estava na treta. Não são poucos e já vieram muito loucos. Mataram na crocodilagem. Não vou perder viagem. Quinze caras lá fora de ver os calibres. E eu apenas com uma treze tiros automáticos. Sou eu mesmo e eu o meu Deus e o meu orixão. O primeiro barulho eu vou atirar. Se eles me pegam, meu filho fica sem ninguém. E o que eles querem? Mais um pretinho na febem. Se ganhar dinheiro, ficar rico, enfim. A gente sonha a vida inteira e só acorda no fim. Minha verdade foi outra. Não dá mais tempo para mais nada. Pá, pá, pá! Trecho radiofônico. Homem burlado aparentemente de 25 e 30 anos é encontrado morto. Na estrada doente. Foi benito e sem número. Tudo indica ter sido acerto de contas entre quadrilhas rivais. Segundo a polícia, a vítima tinha vasta ficha criminal. de Mano Brown, dos Racionais de Mississi, que revela as condições de muitos jovens hoje que, por falta de alternativas, acabam vivendo situações tão dramáticas quanto essas. Eu tenho a convicção de que, no dia que nós pudermos instituir uma renda básica de cidadania, igual para todos, nós vamos conseguir modificar esse estado de coisas. Quem aqui já esteve no lugar onde se aplica uma renda igual, dividida a todos os seus habitantes, já esteve lá e podem nos contar como funciona e quais são os seus resultados.